E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e eu queria trazer pra vocês mais um gameplay de Dark Souls. Utilizaremos o nosso querido peladão, épico peladão. E o objetivo do gameplay de hoje é a gente matar um inimigo forte que eu vou encontrar, pegar um item que tem lá, e utilizar esse item pra melhorar o meu Wistos Flask, que é o item que recupera a vida. Então eu vou reverter a minha forma aí pra ir pra forma humana, e vocês estão vendo que é o mesmo personagem. Eu apenas me movimentei um pouco pelo mapa com ele, mas ele continua o mesmo, eu peguei um pouquinho de level e tal. Vocês não vão notar muita diferença, né? E beleza, vamos seguir por aqui, eu sei que vocês gostam quando tem escada, que dá pra dar um look aí no cara por um ângulo mais, sei lá, visualmente agradável pra alguns, mais desagradável pra outros, né? Enfim, é opção de cada um, né? Mas então, vamos subir a escada por aqui assim, e beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é matar essa caveira aqui, que me atira com essa porcaria. Oh caramba, eu queria dar um golpe forte nela, não consegui. Mas beleza, esse outro aqui é fácil, que eu espero ele acertar o meu escudo e em seguida dou duas porradas e ele tá vivo. Agora ele tá morto. Beleza, vamos pro próximo, ok. Deixa eu dar uma porrada forte. Ó, ele ficou todo tortinho, coitado. Beleza. Então o inimigo que a gente quer matar, ele tá aqui? Cadê ele? Oi? Vem cá. Por favor. Caraca! Vem mais pra cá. Eu não quero atrair os outros inimigos pra cá, né? Eu quero só esse bonitão aqui. Isso, vem aqui. Oh, errou. Errou, bobão. Errou. Vem. Vem. Vai errar de novo? Errou, bobão. Vem, vem. Aqui, ó. Errou, bobão. Ih, errei. Eu sou o bobão. Caraca! É muito forte. Sai. Ele nem é tão difícil. Uh, uh, uh. Mais um que você... Mais dois? Você tá morto? Não. Apelão. Não pode usar cura. Só eu posso. Cretino. Isso aí. Ahn. Olha, ele me deixou um item. Mas eu não vou usar porque eu gosto desse meu capacete bonito aqui. É mais legal do que o que ele me deixou. E aqui à direita tem um item muito importante. Eu esqueci o nome. Vamos ver. É o Firekeeper Soul. E isso eu tenho que levar para um Firekeeper. E há um Firekeeper no início do jogo, né? Do gameplay propriamente dito. Então a gente vai lá procurar pelo Firekeeper do início do jogo para o Firekeeper melhorar o meu Istos Flask. O Istos Flask é o item que recupera a vida. Então, vamos lá. Vocês vão poder conferir um pouquinho do pedaço que eu pulei de gameplay. E aí vocês vão ver tudo que eu passei, né? Eu tô fazendo o caminho contrário. Beleza. Tá morto. Vamos continuar por aqui. Vocês não vão ver exatamente o caminho contrário, mas é quase. Tá. Mais um que tá morto. Vamos ver o item. Não, não quero. Vamos vir pra cá. Meu, isso aqui é basicamente o Conan de máscara, né? É lindo, cara. Lindo. Vai. Deixa eu dar uma porrada forte, porque aí ele abre a guarda e eu mato. Tranquilo. Descer as escadas. Não tem grande mistério aqui, né? Ah, deixa eu vir pra cá, porque o inimigo que tá ali, ele é forte. Eu vou pular pra cá. Ó. Vocês sentiram o estilo do movimento? Vai. Cai. Cai morto. Nossa. Cadê o... Ah, o cara tinha... Eita. Altos corpos vindo da... Dos céus. Eu fiquei sem ter o que falar, desculpa. Ai, caraiba. Ok. Aê. Ah, meio que eu queria acertar o outro. Eita. Sai. Recuperar a vida. E eu vou fazer o jeito macho de ser. Vamos fugir. Vamos fugir. Isso mesmo. Ó, tem um cara aqui do meu lado. Oi. Ei, ó eu aqui. Tchau. Beleza. Vamos fugir com o peladão. Olha isso. Isso é uma cena de filme. Um cara pelado fugindo. Beleza. Não dá pra upar de level. Mas a gente continua voltando. Hum... Eu não vou voltar por aqui, porque tem um dragãozão ali. O dragão vai ferrar comigo. Vamos por aqui. Bom, vamos matar esse cara aqui, já que ele tá tão perto. E esse é fácil, né? Três porradinhas e ele tá morto. Meu, esse cara que eu tô usando, ele é muito bruto, né? Ele é muito bruto. Olha o capacete dele. Olha a arma. As vestimentas. Vestimentas. Eu falei errado na primeira vez? Ah, não. Cretino. Me envenenou. Maldito rato. Por isso que eu não gosto de rato. Rato gigante. Então, toda vez que aparece um, eu quero matar. Aqui é perigoso. Nossa, o cara morreu muito fácil. Deixa eu recuperar um pouco de vida antes que eu morra. Tá, tem um carinha aqui. Facinho. Morre, cara. Vou te derrubar. Ou não. Ó o pezinho dele, que bonitinho. É um fofucho, não? Beleza. Ai, ai. Pra onde que eu tenho que vir? Pra cá. Descer a escadinha. Descer mais um pouco. Ok. Nossa, o dragão passou por ali e matou alguns inimigos. Eu ganhei. Ganhei experiência. Será que dá pra upar? Não, quase. Eu vou matar dois inimigos aqui e vou upar de level. Eu acho melhor. Oi. Quase que você me deu o truque e eu caí, hein? Bonitão. Nossa, eu dei uma enrotada, como diria o MX Digan. Acho que agora dá pra upar de level já. Aí vocês aproveitam e veem como tá o meu personagem. Nossa, não dá. Peraí. Vamos matar mais um e a gente upa. Vamos lá, guerreiro bonito. Como é que você me acertou? Você me acertou dois golpes aleatórios, cara. Esse inimigo que é ruim. Eu tô tomando o golpe deles. Beleza. Agora tá tranquilo. Vamos upar de level? Então, eu tô focando em vitalidade, endurance, strength, dexterity e resistance. É o strength mais, né? Eu vou upar um pouquinho de resistance agora. Porque meu personagem é muito fraco. Muito fraco. Agora ele vai ficar menos fraco. Continuar fraco, né? Então, vamos lá. Matar esse queridão aqui. Cara, por que você me acerta essa flechada maldita, hein? Eu crente que eu tinha desviado bem. Tá. Vamos matar esse senhor caveira aqui. Muito simples. Caramba, morreu fácil mesmo. Eu queria acertar um golpe por trás do inimigo. Pra vocês verem a porrada que o cara toma. Oh, caramba. Tentar mais uma vez. Vai. Mas que droga. Bom, tudo bem. Enfim. Eventualmente vocês verão. O inimigo tomou uma porrada que, olha, eu não queria tomar. Não que eu queira tomar algum tipo de porrada. Mas aquela lá... É... Tá entre as que eu não quero tomar. Ou seja, é igual a qualquer uma outra. Isso aí. Aí, é isso, ó. Ó, que sensacional. Eita, um cara se suicidou. É, cara, você tem que ser muito estiloso pra morrer suicidado, né? Tá. Tentar de novo dar porradona pra vocês verem. Ah, esse aqui é picaretinha. Nossa, eu dei a volta mais do que deveria. Mas tudo bem. Tamo chegando lá. Tamo chegando, pessoal. Daqui a pouco a gente tá lá. E aí eu consigo... Opar o meu equipamento de melhorar o personagem, né? De recuperar a vida. Vamos acertar esse ratão aqui. Ó. Matei ele com um golpe só. Vamos ver se... Não deixou item nenhum. Mas tranquilo. Eu tô quase chegando lá. Tem um inimigo aqui, com certeza. Olha, ele tá meio distraído. Não percebeu que tinha cara por perto. Ô, coitadinho, né? Recuperar minha vida. E agora? Nossa, meu querido. Você tá se suicidando, cara. Que isso? E o outro perdido aí? Tipo, ok, vamos passear um pouquinho e tal. E de repente o cara toma uma porradona nas costas. Não pense em besteiras, por favor. Oi? Hoje é o seu dia de sorte. Oi? Hoje é o seu dia de sorte. Beleza. Tamo quase chegando. É ali embaixo. Já dá pra ver daqui, né? Vamos lá. Vamos que vamos. A música que toca, enquanto eu tô nesse trecho aqui, eu acho espetacular. E é nóis. Tá aqui. Tá aqui. Tá lá. Tá lá, Zé Graça Master. Não. Não quero falar com esse feio. É aqui embaixo. Cadê a Firekeeper? Firekeeper. Aqui. Reenforçado. Um... Reenforçado. Estas flasco. Yes. Ok. Show. É, não tenho mais. Bom, beleza. Objetivo de jogo cumprido. É, e mais pra frente eu trago mais gameplays de Dark Souls pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam, por favor, de clicar no gostei e de adicionar os vídeos favoritos. Dessa forma, vocês me ajudam imensamente com a divulgação e avaliação do vídeo. Então, novamente, gostei e favoritos pra me ajudar. É, diga nos comentários o que você achou do vídeo. Se você não gostou, diga porquê. Se você gostou, diga porquê. E, pessoal, ficaremos por aqui. Novamente, muitíssimo obrigado. E é isso aí. Valeu. Falou. 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 Falou.